Dragon's Dogma 2, o novo jogo da Capcom, o último jogo da Capcom, o mais recente, está quase que completando um mês do seu lançamento. Muita gente já jogou, já se divertiu, curtiu pra danar. Nós aqui fizemos praticamente um mês inteiro de conteúdo de Dragon's Dogma 2. E sim, caras, foi muito divertido e eu agradeço desde já a todos vocês que participaram de todas as lives, ainda participam de lives que fazemos do game, temos vídeos ainda a postar, tem um monte de coisa, nós fizemos aqui no canal, foi muito legal. Só que ainda o jogo, mesmo após um mês de lançamento, ele ainda não está perfeito. Nós sabemos que o jogo, quando lançou, teve grande polêmica quanto à sua performance. E não faz muito tempo eles lançaram aí uma atualização, um patch de correção e tal, que trouxe algumas features novas ali pra gente poder mexer, desabilitar. E que, na minha opinião, no PlayStation 5, pelo menos, que é onde eu jogo o game, né? Melhorou pra um caramba, tá ligado? Mas ainda assim, existe pontos a serem considerados, tá? Eles, desde sempre, disseram estar trabalhando em correções, melhorias, pontos novos, coisas pra deixar a experiência ainda mais interessante, né? E, aparentemente, é real. Hoje, eles publicaram lá no X, né, no Twitter, uma imagem, né, que fala aí sobre as possíveis... Possíveis não, né? O planejamento deles de atualização futura pra Dragon's Dogma. Mas, o que, aparentemente, eles estão colocando aqui não é ainda o que a galera está precisando. Mas, ainda assim, vai ajudar e eu quero estar mostrando aqui pra vocês. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Estamos juntos sempre nos conteúdos de Dragon's Dogma 2, entre outros jogos. E espero que você possa curtir todo o conteúdo que você encontrar aqui. Aos veteranos de casa, como sempre, muito obrigado pela companhia todos os dias. Galera, vocês são zica. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, cara. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó. Essa é a imagem, né, que eles publicaram hoje aqui, ó. Sete e meia da manhã. E está dizendo assim, melhorias, né? Os updates planejados pra Dragon's Dogma 2. E eu vou estar lendo cada um deles aqui pra que vocês possam ver, tá? Eu vou deixar passando aqui, pessoal, o gameplay, que eu acho mais interessante do que deixar essa tela preta aqui e tal. Eu vou deixar aqui rolando o gameplay e eu vou falando. A gente vai discutindo se tiver alguma coisa assim bem cabreira, enfim. Bom, primeira atualização que eles querem fazer, tal, ó. Reduzindo a frequência de infecção da peste dracônica e ajustando os sinais dos peões infectados com a peste dracônica pra serem mais perceptíveis, né? A gente sabe que quando você tá lá com a praga dos dragões, né? Os seus peões, tal, o olho deles fica um vermelho, tal. Só que quando ele fica vermelho, vermelho mesmo, já é o ápice, mano. E se você for dormir em alguma cidade, você vai detonar a cidade inteira, né? Então, provavelmente, eles vão tá melhorando, deixando os olhos mais... Ah, isso mesmo, ó. Por exemplo, quando infectado, os olhos brilhantes serão mais visíveis, né? Isso é importante. Porque muitas das vezes... Muitas vezes não, né? Eu mesmo, hoje em dia, o que eu faço? Eu fico de tempo em tempo parando o meu gameplay pra olhar bem no olho, assim, do meu peão. De todos, né? Os peões que estão comigo. Pra verificar se eles estão ou não. E quando eles estão bem no início dessa praga, você quase não consegue notar. Dependendo da criação do peão, se for um peão que eles fazem com olho bem pequenininho, tal, fica impossível, né? E ainda tem os caras que me fazem peão com cor de olho vermelho, pelo amor de Deus, né, galera? Mas eu acho que até... Eu acho que até esses peões de olho vermelho, né? Vão... Vai dar pra notar a partir da atualização que eles vão fazer. Não sei. Bom, adicionando a opção de ampliar os rostos dos Arizans e dos peões na tela de status, loja... Ó, isso aqui é legal, pô! Hoje, quando você tá lá na tela de loja ou mesmo nos seus status, você vê lá o seu peão desse tamanzinho no canto inferior direito da tela, né? Você consegue fazer 360 nele ali e tal, mas fica daquele tamanzinho. Então, o que eles estão querendo dizer é que agora aquele bonequinho, né, vai poder ampliar. Você vai conseguir chegar perto do rosto, ver o detalhe das armaduras, tal. Eu acho bem interessante isso, principalmente nas lojas, né, pra você ver o detalhamento exato daquilo que você tá comprando, né? Hoje é só aquele bonequinho pequenininho no canto, assim. Então, legal que você vai poder, né, dar um zoom no rosto do boneco, tal. Igual a gente faz, provavelmente, no... Na criação, né, do modelo de personagem. Lá a gente consegue dar esse zoom, tal. Eu acho que eles vão pegar aquela feature e jogar pra tela de status, loja e assim por diante, tá? Bom, legal. Corrigindo alguns problemas e implementando ajustes relacionados ao minimapa. Então, vamos lá. Os baús de tesouros já adquiridos não serão exibidos no minimapa. Faz sentido. Ajustes no comportamento e diálogo dos peões. Correção de problemas onde, ocasionalmente, o jogador não conseguia... Ô, louco! Como é que é? Correção do problema onde, ocasionalmente, o jogador conseguia ter cinco peões? Será que é isso? Ô, louco! Alguém pegou isso aí, galera? Eu não entendi muito bem isso aqui, não. Correção do problema onde, ocasionalmente, o jogador não conseguia dar cinco peões? Ou conseguia dar... Bom, tá estranho isso aqui. Alguém já conseguiu ter mais que três peões? Bom, não sei. Bom, enfim. Aqui ele traduz também de um jeito que não sei. Mas, enfim. Aqui tá dizendo... Literalmente, a tradução aqui tá... Correção do problema... Perdão. É... Cadê, 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 cadê? Nossa, até perdi aqui, velho. É. Correção dos problemas onde, ocasionalmente, o jogador não conseguia dar cinco peões. Não entendi. Bom, correção de problemas em que os peões não começavam a guiar após se oferecer pra guiar. Vocês estão ligados que caso vocês contratem algum peão de outro jogador que já tenha passado, né? Por um lugar específico e tal, esse peão, ele vai falar Olha, Arisen, Arisen, né? Eu passei por aqui, sei onde tem um baú muito louco lá, tal, se você quiser eu te guio até lá. Então, acontecia algumas vezes de você dar o comando pro cara te guiar e ele não te guiava. Então, vai corrigir isso aí. Tornando os peões menos propensos a cair de penhascos. Ô, meu Deus! Aleluia! Cara, o que eu já perdi de peão que caía de penhasco pra lugares onde eu não tinha como descer pra salvar, mano? Não tá escrito. Fora os que caíam no rio. É, eu, cara, eu acho que todo mundo já pegou isso aí. Problema com o peão que do nada caía penhasco. Ou, às vezes, tipo assim, você precisava descer num penhasco, só que tem lugares pra onde você consegue ir sem morrer descer até lá. Do nada, quando você chegava lá embaixo, pá! Caía o peão e morria. Depois, mais um, caía. Eles se jogavam, tá ligado? Eles não têm a inteligência artificial suficiente pra fazer o caminho que você fez. Então, eu acho que é isso que eles vão fazer aqui, né? Beleza. Reduzindo a frequência de algumas linhas de diálogo do peão. Legal! Às vezes, eles ficam falando um monte de coisa e eu vi que bastante gente reclamou disso aí, né? Então, tá, beleza. Vamos lá. Melhorar as linhas de peão pra melhor corresponder às circunstâncias. Às falas, né? Tipo, se está num lugar onde, sei lá, mano, um exemplo besta, vai estar chovendo. Então, faz sentido o peão falar que está chovendo. Se o peão falar nossa, que sol maravilhoso e está chovendo, está errado. Não existe esse exemplo, tá, galera? Mas é só pra vocês entenderem o tipo de coisa que às vezes aconteciam umas coisas assim, incoerentes, né? E eles... Acontecia não, acontece, né? E eles falam coisas que não faz sentido com o que está rolando. Então, ok. Correção de alguns problemas onde os peões paravam de falar fora do combate. Correção de alguns problemas onde o peão principal fala o diálogo do peão de apoio. Olha aí, mano. Tornando os peões mais propensos a ajudar o Arizen se o Arizen ordenar que eles ajudem enquanto estão sendo detidos pelos inimigos, ok? Às vezes, eles estavam lá lutando pra você pedir ajuda e eles não vinham, né? Agora, eles vão vir depois dessa possível próxima atualização. Redução da frequência de oferta de peões a serem contratados pelo jogador enquanto estiverem em campo. Cara, isso é legal porque muitas das vezes, cara, você está ali correndo ali, indo pra um lugar pro outro e se você encontrar cinco peões caminhando, os cinco peões muitas das vezes vão parar e vão te oferecer ajuda. Acontece, mano, acontece, né? Então, aqui eles vão fazer com que os peões não, nesse exemplo que eu dei de cinco peões, vai, dois vão pedir ajuda, sei lá, vão oferecer ajuda, né? Correção de problemas onde, às vezes, as missões de escolta eram consideradas falhadas, né? Ao acessar a edição do personagem ou outra situação em específico. Olha que bizarro, eu não peguei isso aqui, não. Tipo, sei lá, você está escoltando, né? Algum NPC, aí você abre lá, sei lá, mano, algum menu e na hora que você sai do menu, a missão aparece como falha. Isso é bizarro, eu não cheguei a pegar isso aqui, não. Se alguém pegou, comenta aí. Correção de problemas onde o jogador poderia ser preso ao lutar contra monstros na cidade. Caraca, isso aqui eu não sabia, também não peguei. Direto aparece monstros dentro da cidade, o cara ia lá lutar contra os monstros, terminava e era preso. Como assim, mano? É o herói. Corrigir algumas falhas de congelamento de circunstâncias específicas, travamento, né? e diversas correções de bugs. Beleza. Caras, é isso que eles estão falando, que eles estão planejando trabalhar, mas o que eu acho que a galera quer de verdade para esse jogo, né? Sei lá, mano, eu acho que o que o pessoal está atrás mesmo é de melhoria. como é que fala, é otimização, né? O que a galera está indo atrás, o que precisa hoje em dia, que inclusive, né, nas versões de PC principalmente, quem está corrigindo a otimização do jogo são os modders, né? Eu acho que, sei lá, mano, falhou aqui. Não que eles não estejam trabalhando, tá, pessoal? Isso não significa que eles não estão trabalhando, não estão fazendo isso, mas eu acho que antes mesmo de mostrar esse planejamento, né, eles deveriam fazer essa atualização de melhoria, né, de otimização, ou no mínimo, pô, era só colocar mais um tiquezinho aqui na mensagem. Também melhorias na parte gráfica, otimização, features para melhorar a experiência quanto a desempenho, mano, era só isso, mas não colocaram não, tá ligado? Não colocaram não, e embora eu acredite que eles estejam sim trabalhando, até porque eles falaram que a primeira, a próxima, né, grande atualização que o jogo for ter vai ser sobre desempenho e otimização, eu achei a falta desse tiquezinho aqui, nesse patch, note em imagem que eles publicaram, tá ligado? Eu acho que eles poderiam ter colocado aqui, na minha opinião, sem problema nenhum, um tiquezinho a mais falando, olha, e também continuamos trabalhando para melhor desempenho do jogo, e não ter colocado isso aqui, já gerou comentários da galera perguntando, quer ver? Se eu colocar aqui para vocês, ó, ó, saca só, olha aqui, volta aqui, na tela anterior mesmo, já tem a galera perguntando, o quê? E a correção? A correção de performance não seria a primeira coisa? Né? deixa eu ver, deixa eu ver, ó, ainda está sem performance no jogo, ó, ainda sem atualização de performance, ó lá, ainda sem, é, atualização de performance na CPU, beleza, crapcom, entendeu galera? galera, porque assim, ó lá, ó, a gente ainda aguarda um 60 FPS no Playstation 5, ou vamos ter que aguardar um Playstation 6, tudo isso poderia ser evitado se eles simplesmente colocassem um tiquezinho lá, falando, ó galera, e também continuamos trabalhando para melhoria de otimização, frames, e pipipi, popopó, só, eu achei falho pra caramba eles não terem colocado nada sobre isso, sendo que a promessa, né, foi desde o início do lançamento de que a primeira grande atualização do game seria a performance, e é o que a gente mais quer, ó, não vou mentir, tudo isso que eles colocaram aqui eu achei do caramba, achei legal, achei interessante, né, faltou colocar também a ocultação do Elmo, né, algo que a gente pede também há um tempo, mas enfim, eu achei legal o que eles mostraram aqui, mas a galera ainda quer melhorias na performance, no desempenho, enfim, a otimização do jogo, Capcom, coloca algum esclarecimento sobre isso, se não, vai continuar tomando bordoada de graça, né, porque, pô, mó legal tudo isso que eles colocaram aqui, mas e sobre o que realmente é o problema do jogo hoje, né, bom, enfim, como eu falei pra vocês, toda e qualquer novidade que for tendo, eu vou estar trazendo sobre Dragon's Dogma 2, né, assim como eu faço com Assassin's Creed, The Witcher, e assim por diante, né, eu gostei muito desse game, gostei muito dessa franquia, e vai se tornar mais um nicho aqui do canal, se Deus quiser, junto de Assassin's e junto de The Witcher, é, então por isso, qualquer novidade que sair, eu vou trazer, quando sair, isso aqui galera, é tudo planejamento, tá, não tem data ainda pra sair, tudo isso que eu falei pra vocês, mas quando sair, e aí com certeza eles vão trazer um patch note bonitinho, tal, sem sombra de dúvidas, eu vou estar trazendo, eu vou estar falando aqui pra vocês, tá bom, é isso por enquanto, beijo no coração, comenta aí o que que você achou, e vamos que vamos, vamos que vamos, tá jogando ainda o game? Não tá? Comenta pra mim que eu quero saber, valeu galera, um abraço! E aí 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 Obrigado.